E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka, sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. O vídeo de hoje é mais uma sugestão que mandaram aqui pro canal, e se você também quer deixar a sua, manda aqui nos comentários, ou então, manda lá no Instagram, arroba Horror das Minas, aproveita e segue a gente por lá também. Você é novo aqui no canal, toda quarta-feira eu tô trazendo casos criminais brasileiros, e toda sexta algum caso de qualquer lugar do mundo. Então, aproveita e já se inscreve, assiste esse vídeo inteiro, curte, comenta lá no final o que você achou. E é isso, bora pro vídeo! Você já ouviu falar no Clube dos 27? A teoria desse clube fala principalmente das mortes de grandes nomes do rock que morreram aos 27 anos. E a lista não é pequena. É de Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Kurt Cobain e até Emane House. Nosso caso de hoje é sobre uma integrante dessa lista que morreu de forma extremamente brutal. Na verdade, poucas pessoas conhecem a banda The Gits, conhecem a Mia, pelo menos aqui no Brasil, né? Não é tão falado quanto outros nomes. Mas, ela foi uma das pessoas mais importantes ali no começo do grunge, do punk, lá em Seattle, nos anos 90. Mia Catherine Zapata nasceu no dia 25 de agosto de 1965 em Chicago, Illinois. Desde pequena, ela sempre tocava piano, tocava guitarra. E durante essa infância também, lá por volta dos 9, 10 anos, ela começou a se interessar pelo punk rock. Em 1986, ela e seus amigos Joe Spleen e o Matt Dresdener formaram a banda The Gits, lá na cidade de Yellow Springs, em Ohio. Os três, inclusive, se conheceram numa escola de artes liberais. Segundo seu pai, a Mia era uma pessoa muito tímida. Na verdade, ela não gostava de chamar nem um pouco a atenção. E ela gostava muito de artes. Ela sempre estava envolvida com algum tipo de artes. Além da música, é claro, ela gostava muito de esculturas, de desenho e também de escritas. E muitas dessas escritas, ela trazia para suas músicas também. Segundo a própria Mia, essa era uma forma que ela usava para se expressar. Principalmente, nas músicas. Segundo seu amigo, Matt Dresdener, que era baixista também da banda, a primeira vez que ele ouviu a Mia cantando, praticamente tudo paralisou. Ele disse que ele começou a chorar, que ele ficou paralisado, porque aquilo era cru, aquilo era sentimento de verdade. E era honesto, para os ossos e para o coração. Em 1989, a banda foi para Seattle, onde, ao mesmo tempo, ela começou a trabalhar em um bar local. E também, ela e seus amigos, a banda inteira se mudou para uma casa abandonada, onde eles deram o nome de The Rat House. Além de casa deles, também servia de estúdio para a banda, para onde eles faziam seus ensaios. E uma espécie de centro musical, para várias bandas que surgiram na mesma época, ali naquele local. Logo no começo do Grunge em Seattle, o The Gits, ele serviu de inspiração para muitas outras bandas, até como Nirvana, Green Day também. De 1991 para 1992, foi lançado o primeiro disco da banda, chamado French in the Bullying, o que desencadeou ainda mais fama para eles, mais reconhecimento, e consequentemente, várias turnês locais. Seu álbum, Enter the Conquering, foi lançado em 1993, e a maioria das músicas foram, inclusive, escritas pela Mia, e falava principalmente da sua indignação com as injustiças sociais da época. Mesmo ano de lançamento do álbum, no dia 6 de julho de 1993, a Mia tinha acabado de se apresentar na Comet Tavern, que é, pelo que eu vi, uma espécie de bar, um restaurante lá da região. Segundo testemunhas, ela saiu do show muito animada, então ela foi até o prédio do seu ex-namorado, Robert Jenkins, que não era muito longe lá do local. Era cerca ali de uma quadra de distância, então ela não estava muito longe do bar, ela foi sozinha para lá, porém, quando ela chegou, ele não estava. Para não perder a viagem, ela foi na casa de um outro amigo ou amiga, eu encontrei fontes diferentes, então, enfim, um amigo dela, que morava naquele mesmo prédio, e ela ficou lá até 2 horas da manhã. Segundo esse amigo, ele disse para ela que já estava muito tarde para ir embora, ofereceu que ela passasse a noite por lá, mas ela insistiu, dizendo que ela pegaria um táxi, e que estava tudo bem, que ela iria, né, sozinha. Porém, essa foi a última vez que ela foi vista com vida. Nesse ponto da história, tudo fica muito confuso, porque não se sabe por onde ela passou nos próximos 80 minutos, depois que ela saiu da casa do amigo. Então, é dito que depois que ela saiu do prédio, ela poderia ter ido tentar de novo, encontrar esse ex-namorado, ou poderia ter ido até um ponto de táxi, visto que não tinha nada, teria resolvido ir embora a pé, aí realmente ninguém sabe. O que se sabe é quando tudo aconteceu, ela estava andando com o seu alquimei no ouvido. Por volta das 3h20 da madrugada, uma mulher estava andando na rua, quando viu a Mia caída no cruzamento da Avenida South com a Washington Street. Ela estava caída de costas, com suas pernas cruzadas e os braços estendidos. Além disso, ela estava completamente vestida, com um casaco, e na verdade, ela estava com um capuz estampando o seu rosto, e com a corda do capuz enrolado no seu pescoço. Essa mulher, então, rapidamente acionou o corpo de bombeiros, ainda quando o corpo estava quente, na verdade. Então, eles sabiam que o crime não tinha ocorrido há tanto tempo, porém, realmente, já era tarde demais. A Mia tinha morrido. Naquela noite, ela estava sem documento, e ela foi parar no IML sem identificação. Porém, o legista era fã da banda e reconheceu a Mia. Foi registrado, então, que ela tinha sido violada sexualmente, e enforcada com o cordão do próprio moletom. Depois de morta, o criminoso, então, vestiu a roupa nela, e deixou a calcinha e o sutiã no bolso da mulher. Inclusive, um dos bojos do sutiã dela estava rasgado, tinha sido cortado, e em volta do seu seio, tinha um hematoma, como se alguém tivesse dado uma mordida ali. Porém, fora isso, estava tudo bem limpo. Infelizmente, não tinha nenhum vestígio de DNA, em relação à agressão sexual, para que fosse identificado o criminoso, né, mais facilmente. E a gente está falando de 1993, onde a tecnologia era quase nula para esse tipo de coisa. O único vestígio que eles tinham era um pouco de saliva que foi encontrado no seio dela. Mas não era o suficiente para a perícia encontrar nada. Dentro dos parâmetros da época, os policiais de Seattle tentaram tudo o que eles puderam para tentar encontrar esse criminoso. Foi investigado o seu atual namorado, seu ex-namorado, seus amigos, até os seus fãs, para ver se alguém tinha alguma informação sobre isso. Mas nada foi encontrado. Então, se iniciara uma espécie de comoção, no meio de várias bandas da época, que, obviamente, revoltados com tudo isso que tinha acontecido, ainda mais de não ter nenhuma resposta. Eles se juntaram para fazer vários shows beneficientes, onde o dinheiro arrecadado foi principalmente para eles conseguirem um investigador particular e poder dar o início a essa investigação mais a fundo. E dentro desses festivais, né, eram bandas realmente que hoje em dia são muito famosas, como Nirvana e Pirdian, que também participaram do evento. E sempre ajudaram com tudo que eles precisavam. E na época, isso abalou, assim, de certa forma, toda a cena de Seattle. Porque muitas pessoas tinham medo, né, de sair, de ir para shows, de ficar à noite. Principalmente mulheres, né. Inclusive, as fãs mulheres da Mia ficaram completamente abaladas. Uma de suas amigas, chamada Valerie, que também tinha uma banda, a banda Seven Years Beach, que, na verdade, também foi inspirada na The Gits. Ela montou, na época, uma organização chamada Home Alive, que oferecia treinamentos, na verdade, de autodefesa e armas de fogo. E, inclusive, essa ONG, ela funciona até hoje. Além dela, foram feitas também muitas músicas em homenagem à Mia. E a cantora Joan Jett e a banda Country, Richmond Fontaine, também fizeram uma homenagem em forma de música. Então, foram se passando anos e anos, e nada acontecia, nenhuma resposta sobre o caso, nada realmente concreto. Inclusive, em 1996, foi falado sobre o caso no programa Unsolved Mysteries, que até gerou ali uma comoção maior da mídia, né, trouxe de volta esse caso. E foi feito também um documentário sobre a cena grunge de Seattle, chamado Hype, onde também um dos pontos principais do documentário foi A Vida e a Morte da Mia. Em 1996, também foi lançado o álbum Kings and Queens, do The Gits, que foi gravado, na verdade, em 1988. Então, em 2001, os investigadores decidiram usar as novas tecnologias, né, e analisar a única evidência que eles encontraram, aquela pequena evidência de saliva que foi encontrada no seio de Mia. Porém, também não correspondia com ninguém. Eles passaram cerca de um ano passando essa amostra de DNA pelo Banco de Dados Nacional de DNA. Até que, em dezembro de 2002, eles finalmente encontraram o sujeito. O DNA encontrado naquela saliva correspondia com um homem que teria sido preso por roubo, chamado Jesus Mesquia. O Jesus, na verdade, ele tinha também um histórico bem grande de violência, condenações e roubo. Porém, quando a polícia chegou para interrogá-lo, ele tinha ido embora para Miami. E só lá em Miami, a polícia, então, conseguiu prendê-lo. E aí, começou toda a investigação, toda a interrogação em cima desse caso. Quando perguntaram onde ele estava em 1993, ele disse que sim, que ele morava em Seattle, próximo onde o corpo da Mia foi encontrado. Mas, negou qualquer envolvimento no crime, e ele disse, na verdade, que nunca nem teria visto a Mia na frente dele. Ele se declarou inocente, e a sua defesa alegava que o DNA poderia ter chego até o corpo, porque ele morava próximo, então, poderia ter chego pelo ar. Porém, ele foi considerado culpado no dia 24 de março de 2004, e condenado a 36 anos de prisão, que é o máximo naquele estado. Porém, em 2005, a sentença foi anulada. Honestamente, eu não entendi direito por que foi anulada, mas, pelo que eu li, foi uma decisão da Suprema Corte de Washington. Ou seja, como eles não tinham mais evidências, ou como eles não tinham evidências para ser repassado ao júri, eles decidiram anular. Em 21 de janeiro de 2021, o Jesus Mesquia faleceu no hospital de condado de Pierce, aos 66 anos. A Mia Zapata, ela é usada até hoje como um símbolo feminista, principalmente dentro do punk rock, dentro do grunge. A forma que ela tratava, em suas letras, toda a sua revolta sobre a sociedade em geral, e como ela usava a arte, nunca foi igual a ninguém, na verdade. Em 2005, foi feito um documentário com o nome da banda, The Gits, onde fala principalmente sobre a vida da Mia e toda a cena de Seattle. Esse filme, inclusive, também virou uma peça teatral e foi lançado em DVD. A banda se separou depois da morte da Mia. Porém, pelo que eu ouvi, todos permanecem fazendo suas músicas e seguindo com homenagens até hoje. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um caso muito tenso, porém eu tentei trazer o máximo de informações que eu encontrei sobre o caso sem deixar um vídeo maçante. E se você gostou, aproveita e já clica em curtir, comenta, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a crescer e bater logo os nossos 10 mil inscritos. E lembrando que quando a gente bater, eu vou trazer uma semana de casos criminais para vocês. E é isso. Muito obrigada, valeu, tchau, tchau.